A nossa profissão tem uma vantagem, essa é real, que a gente faz com prazer. Minha luta com a saúde mental é uma luta muito bonita. Eu nunca fiquei num camarim antes do show. Eu fico rodando pela cidade, aí quando falta um minuto para chegar no show, eu boom, entro ali e toco e já saio andando depois de novo. Eu acho que tem gente muito inteligente na esquerda, gente muito inteligente, liberal, econômica, que eles chamam de direita. Acho essas palavras esquerda e direita antigas. E o Michael Jackson estava deprimido que não era famoso em Marte. Olha meu convidado de hoje, meu queridíssimo Oswaldo Montenegro. Queridíssimo por todas as razões. Porque é um excelente entrevistado, porque é meu amigo, porque nunca faltou um programa meu. Jamais. Sempre esteve presente. Com muito prazer. E pra mim também é um prazer enorme. E cá está ele pra gente fazer essa entrevista hoje, que vai falar de sonhos e segredos, de Serenata, de Vale Encantado, de tudo isso e muito mais. Sim. A Serenata marcou a sua vida? Por isso você vai fazer uma temporada de um show chamado Serenata? Profundamente. Acho que foi a coisa que mais me marcou na minha vida. Eu nasci no Grajaú, aqui no Rio, mas com 7, 8 anos meu pai foi transferido, meu paramilitar, para São João del Rey. Olha. E ali ele começou a sair com a turma da Serenata e eu ia junto. E aquilo pra mim foi um encanto, aquilo pra mim foi uma paixão e um susto, porque eu não sabia que existia aquilo. Então ele saia com boêmios da cidade, Francesco Caputo, que era um italiano, tinha fugido da guerra e cantava canções napolitanas. Mendes, que me ensinou o primeiro acorde no violão. Chico Bagunça, que fazia a Serenata com um contrabaixo, de pacrinho de pau. E eu ia e eu fiquei abismado com aquilo, eu fiquei louco com a Serenata, com as Serenatas. E batia, andava por aquelas ruas estreitas, escuras e parava na casa de um amigo, o amigo abria a janela e servia pão de queijo, café. Que carinho, né? E eu fiquei, aquilo foi o que me levou pra música. E aí a vida vai seguindo e porque eu sou o Serenata agora. Tem uma hora na vida que você descobre que você quis ser sincero e procurou ser sincero fazendo o que você gosta. E isso é uma ilusão, porque o que você gosta não é o que você é. Por exemplo, eu gosto de blues, eu gosto de hate art, eu não sou um bluesman. Aí uma hora eu parei e falei, não importa mais o que eu gosto, eu quero saber o que eu sou. Eu sou a Serenata de São João, eu sou aquela igreja que tocava música barroca. Então eu olhei entre as músicas que eu tinha composto durante a vida, acho que eram parentes disso, que tinha essa coisa um pouco hispânica, um pouco barroca de Minas, como o Bando Lins, o Louis Flor e uma série de outros. E fiz um show assim, que os músicos vão até a plateia, também tocam ali na plateia, eu paro no meio. E a Serenata tem um negócio maravilhoso, que eu nunca esqueci, todo mundo cantava. Quem cantava mal, cantava, quem tocava, quem tocava. Eu me lembro que meu pai, depois do terceiro uísque, ele gritava palmas para o Miguel. Eu nunca soube quem é Miguel, mas até hoje eu me lembro, palmas para o Miguel. E todo mundo cantava. Então eu não sabia que existia cantor. Para mim, com oito anos, todo mundo quem cantava mal, cantava, quem cantava bem, cantava. E isso ligava também a música ao afeto, que é a minha volúpia de trabalhar em bando, que você conhece melhor do que ninguém. Eu descobri que vem daí, da tribo, de querer estar sempre com o grupo, porque era isso que acontecia lá. Era a Serenata. É, daí o show Serenata. É uma homenagem a esses que são os meus grandes ídolos da minha vida, os celesteiros de São João Del Rey. E você continua sendo um cara de tribo. Você vê que a Serenata foi tão importante que marcou a sua carreira inteira. Você sempre estava cercado de gente, né? Sempre. Eu tenho... E a música... E todo mundo canta nos espetáculos, várias pessoas. E você faz espetáculos para várias pessoas cantarem. E eu migrei primeiro para o teatro, depois para o cinema, também por isso, porque são artes que você pode fazer em bando, né? O bando, para mim, ele é fundamental. Eu tenho essa obsessão. E aí eu descobri que vem da Serenata. E aí eu quis fazer um show chamado Serenata. E você descobriu sem análise, sem nada, pensando na vida, só... Olha, eu descobri por uma coisa muito interessante. A internet é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Ela está mudando o mundo, né? E uma das coisas que a internet nos possibilitou é a diminuição da presença do analista de marketing. Antigamente o cara era o gênio do marketing. Ele ficava dizendo o que funcionava, o que funcionava. A internet responde para você. E tem uma equipe que cuida das minhas redes sociais. Essa equipe um dia chega para mim e diz assim... Você sabe de uma coisa? Todas as músicas felizes, swingadas que você compôs, não tem acesso. As pessoas acessam quando você fica barroco, quando você compõe uma coisa meio celesteira, quando você compõe uma coisa meio medieval. Aquilo bateu, eu pensei, por quê? Ah, porque eu sou isso. Então foi a internet que me levou para essa conclusão. Porque o público tem esse faro, as verdadeiras, entende? O povo e o tempo somados, eles têm um faro muito grande do que é a verdade. E muitas vezes na minha vida eu quis, porra, eu quis swingar. Eu tenho grandes amigos que eu admiro do Brasil, como Alceu Valença, Zé Ramalho, que fazem uma coisa nordestina. E eu queria fazer isso, eu fazia isso. Aí eu disse, porra, mas isso não... Eu estou só fazendo, não sou eu. É muito louco isso. A alma não estava ali, talvez. Não está ali. Quando é uma trilha, tudo bem o que você está fazendo sobre a alma do personagem. Mas quando sou eu mesmo no palco, aí eu voltei para a Seresta. Voltei lá. É como se... E eu grito no meio do show, palmas para o Miguel. Palmas para o Miguel, homenagem ao meu pai. Quem será esse Miguel? Quem será que é Miguel, né? Nunca descobrimos. Nunca descobrimos quem é o Miguel. E com a terceira vez, palmas para o Miguel. Quantos anos são as carreiras, João João? Olha, eu estou com 62, eu já com 15, estava em Brasília, muito envolvido já com... De São João del Rey você foi para Brasília? Foi um choque cultural. Pois, deve ter sido um choque brutal. Uma trombada. São João, aquela coisa barroca, com ruas estreitas, Lampião. As ruas de pedra, Lampião. Aí, de repente, Brasília, aquele autorama gigante, a rua enorme. São João era o passado ali, queria ser o futuro. Foi uma trombada. Mas conheci meus melhores amigos lá, né? Conheci Madrana Salles lá, Raico Macau, Ulisses Machado, a turma toda. E minha família ficou lá, tenho irmã lá até hoje. Depois eu vim muito cedo, com dois anos já vim para cá. Trazido pelo Dori Caíme, pelo Hermino Belo de Carvalho, aquele Luiz Essa e o Flávio Cavalcante. Caramba. Essa turma, eu conheci essa turma. Você participou do programa do Flávio? Eu cheguei a cantar. Grande chance. Não, eu tinha uns 15 anos, cantei uma música lá, que ele cismou e me botou lá. Eu e uma música, eu era aquele adolescente, assim. Aí voltei para Brasília. Eu tive várias vindas quase aqui. Depois eu vim para um programa, eu tinha 16 anos, chamado Fique, Festival Internacional da Canção. E aí eu tinha uma música ruim pra caramba, chamada Automóvel, mas a música era muito ruim. Porque quando você faz música infantil é legal, mas com 16 anos eu queria fazer música muito pretenciosa. E aí era ruim demais. Você era um rapaz na sua cabeça. Na minha cabeça eu era um senhor. E aí eu cheguei lá e aí eu fui para o ensaio. Fui para o ensaio da música e vi o Raul Seix cantando Let Me Sing e Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo. Vi Sérgio Sampaio cantando Bloco na Rua. Vi os Mutantes cantando Já Faz Tempo Paca Que Eu Não Venho Aqui Cantar no Festival, com Arranjo Genial. Vi um cara cantando Vivas a Pátria, que era o Sirlã. Maria Alcina cantando Fio Maravilha. Quando acabou o ensaio eu peguei e fui para a rodoviária. Peguei um ônibus, voltei para o Brasil. E o meu pai estava sentado com a minha mãe para ver o festival. Abriu a porta e falei, pô, rapaz, não dá para mim não. Eu ouvi o ensaio lá. Minha música é ruim mesmo e tal. Foi a primeira autocrítica da minha vida. Você não ficou então? Não, não fiquei. Com 15 eu vim para o Flávio Cavalcânico, com 16 eu vim para o Coro, não fiquei também. Aí com 17 eu conheci o Hugo Rodas, um coroalho que foi uruguaio, lá de Brasília. E aí vim com uma peça chamada João Sem Nome. E aí o grande crítico, Yami Schausky, me deu a maior força. Aí eu fiquei. Porque ele falou, ah, porque a gente usava a música como narração, não como ação dramática. Ah, são os novos menestréis. Daí que veio a palavra menestréis, vem do Yami Schausky. Ele era o melhor crítico do diálogo. Ele era muito bacana porque ele falou, eles são os novos menestréis. Mas eu liguei perguntando porque ele teve todo o carinho de traçar um histórico dos musicais, que tinha havido um musical que seguia pelo caminho operístico, cujo filho era a opereta e o neto era o musical da Broden, em que a ação é cantada. Na hora que o mocinho vai matar o bandido, ele canta. E outro em que a música entrava como narração, que eram os menestréis, os trovadores. E que eu estava nessas encontras. Quando ele me explicou tudo isso que eu não sabia, era um crítico pronto para informar. Me fez muito bem o encontro com isso. Eu tenho muita gratidão pelo Yami Schausky, mas aí eu fiquei no Rio. Ficou no Rio. Fiquei no Rio. E aí vem os menestréis. Aí vem essa onda de fazer peças chamadas... Aí falavam esse nome, os menestréis. Aí fiquei um tempo, aí abandonei a carreira algumas vezes, voltei e tal. Mas aí tem festival também, que você participou. É, aí não, assim, seguindo cronologicamente, aí o Tarek de Souza me levou para a Warner. E o André Midani fez um disco comigo, com orquestra, que pô, um disco muito caro e tal, que não vendeu nenhum. Mas assim, aquele disco que a minha tia não comprou, eu lembro que o André falou, eu falo, você não tem uma avó que compre, mas foi uma coisa, ninguém comprou. E aí eu ia dançar, eu ia sair da gravadora e tinha composto o Bandolins. E botei no Festival das Tintas Tupi. E aí o Bandolins reverteu o jogo, me tornou viável, assim. Mas eu estava já meio voltando para Brasília. De novo. De novo, já ia ser mais uma volta. Aí logo depois teve o intuição... E o Bandolins nem ouve, Svaldo? Não, não, foi o terceiro lugar, mas ele... Mas teve uma repercussão muito importante. Uma repercussão boa, me viabilizou como compositor. Está até hoje cantando o Bandolins, não? Ah, até porque também ele tem a ver com a Seresta, com a Serenata. Nesse show é fundamental, mas nos outros também, porque as pessoas te reconhecem a partir dos Bandolins. Eu tenho muito prazer de cantar o que o público pede. Isso vem da Serenata também. É, numa Serenata é impossível você não tocar. O cara gritou lá, o bêbado gritou, você mete bronca, né? Como não? Por que não cantar, né? Mas não é todo artista que gosta de cantar o que o público gosta. Tem uns que não gostam. É, eu gosto. Tem artista que tem um sucesso e não gosta de cantar aquele sucesso. E eu acho também que o público pedir uma coisa, torna o show ao vivo no sentido da palavra. E o audiovisual hoje em dia é uma coisa tão caprichada e, portanto, tão vitrificada, tão engessada, porque já está pronto, que a única coisa que o ao vivo pode ter é ser ao vivo de verdade. O cara quer ver o trapezista sem rede. Então eu converso muito com o público, eu atendo ao público. E eu atendo ao momento, assim, o show é como eu estou me sentindo naquele dia. Para que o cara tenha uma fotografia e vá, esse show só eu que vi mesmo. O DVD não, todo mundo viu, mas esse show eu que estava lá. Eu faço uma questão do ao vivo muito forte. Você gosta do ao vivo? Eu gosto do ao vivo e gosto do audiovisual. Eu só acho que os dois têm que respeitar os seus conceitos radicalmente. Eu acho que o audiovisual tem que ser o mais caprichado que a gente conseguir e o ao vivo tem que ser caprichado, mas dando vazão ao teu momento. Quero dizer, pô, eu vi aquele artista naquele momento. Aquela fotografia, naquele instante, eu fui cúmplice dele. Eu estive nessa serenata com ele. E essa serenata você vai serenatear pelo Brasil inteiro? É, eu fiz, eu estrei no Espaço das Américas em São Paulo, aí fiz Vivo Rio aqui, fiz várias cidades, aí fico rodando aí, porque eu estou nessa correria enorme, porque eu estou terminando um filme, estou lançando essa série do Canal Brasil e estou fazendo a turnê. Então eu estou correndo que nem um maluco. E que filme é esse? O filme se chama O Vale Encantado. A ideia é assim, os personagens do mundo da fantasia moram nesse lugar e lá eles têm uma vida normal. Por exemplo, a Branca de Neve namora o Dunga, o Lobo é amigo da vovó. E quando uma criança vai sonhar, eles são convocados pelo alto-falante para entrar no sonho da criança. E aí que eles executam a história que a gente conhece. O único que nos visita fora do sonho é o Papai Noel, porque ele vem trazer os presentes. E ele proíbe as pessoas do Vale de virem aqui. E isso vai gerando neles uma curiosidade alucinada e eles brigam, metade para um lado, metade para o outro. Uma metade foge para nos conhecer e entender porque o Papai Noel proíbe. E quando eles vêm aqui, eles tomam um susto, porque aqui os velhos estão abandonados em asilos. Lá o Zepeto é acarinhado. Aqui as crianças estão cheirando colo na rua. O pequeno Pau H vive a aventura. Então é mais ou menos esse tema. E a gente escreveu? Escrevi há muito tempo esse roteiro, fiz as músicas e agora tivemos a oportunidade de filmar. Justamente por causa... Engraçado, é uma empresa chamada Logfrio. Foi um verdadeiro milagre. Nos ligou e falou, eu quero patrocinar um filme. Por amor mesmo, não foi lei, não foi nada. Foi uma doação dessa empresa para que existisse o Vale Encantado. Mas ainda tem isso. Ainda tem esse Vale Encantado. Cara, eu estava conversando hoje com uma amiga do cinema. Patrocinar um espetáculo. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Isso é um mecenas. Uma pessoa que ama a arte. E a série do Canal Brasil chama de Sonhos e Segredos. É uma experiência muito interessante. Vai estrear a segunda temporada agora em maio. É interessante pelo seguinte. Eu escrevo algumas histórias. Seis histórias. E encontro com um ator separadamente. E conto a história do personagem dele. Quando eu conto, as câmeras já estão filmando. Ele apreendendo o personagem. Ele apreendendo o personagem. Perguntando e tal. Aí vou contando para eles. E eles não se encontram. Quando eles vão se encontrar, eles se encontram em uma terapia de grupo. Mas a terapeuta não é atriz. A terapeuta é terapeuta mesmo. E ela é apresentada a eles não como atores, mas como personagem. E o público também vê isso. E aí quando eles saem da terapia, eles encontram comigo. E a câmera, o filme encontrando comigo. Dizendo. Pô, Oswaldo, não consegui fazer aquilo que você pediu. Consegui aquilo. Pintou isso. Tive que improvisar. E eles recebem o roteiro. E ela não. A terapeuta não. A terapeuta, ela age profissionalmente. O que dá margem a muita coisa acontecendo sob a vista do público. Então realmente é um roteiro amarrado. Está tudo escrito o que tem que acontecer. E ao mesmo tempo, o improviso obrigatoriamente acontece. É bem legal a audição em segredo. É bem o João do Montenegro também. É uma experiência. É uma experiência. O Canal Brasil apostou. Você tem feito várias experiências. Com a sua carreira, com a sua música. Com os seus filmes. Com os seus espetáculos musicais. Com os seus teatros. Eu preciso muito dessa sensação. Você gosta do novo. Eu preciso. Eu preciso do novo. Eu tenho uma incapacidade enorme de... Na verdade, eu tenho capacidade de viver. Eu não tenho hobby. Então se eu não estiver dentro da arte. Não estiver dentro do novo. Eu não consigo. Eu nunca tirei férias. Mas se não tem hobby. Eu nunca tirei férias na minha vida. Eu tenho dificuldade de achar graça na vida. Se eu não tiver arte, a depressão fica ali do meu lado. Com a boca aberta. Eu tenho que acordar. E tem que ter um sonho. E esse sonho tem que ser novo. Teve um momento que a música deixou de ser nova. Aí eu caí no teatro. Você lembra? E depois o teatro deixou de ser novo. Aí eu caí nos filmes. Aí eu caí nas séries. E a própria feitura disso tem que ser desafiadora, como é o caso dos sonhos e segredos. Porque essa adrenalina, ela me tira dessa depressão. Quando eu tenho a tal da paz, ela não dura nem um segundo. O tempo todo ela vai para melancolia. Eu tenho uma incapacidade mesmo. Só que eu tenho certeza disso. E luto. E minha família é genial comigo. E tenho grandes amigos que lutam comigo. Mas eu tenho muita dificuldade de férias. Se eu tiver umas férias... Você nunca tirou férias? Não. Provavelmente não resistiria. Mas você não tem vontade de viajar, sentar trabalhando, sentar fazendo nada? Se não for arte e se eu não fizer força, eu não levanto de manhã. É um esforço. E eu faço muitos exercícios físicos para que a adrenalina também me ajude. Mas o que realmente ajuda é a arte. E o que a arte tem depois, né? Que é o papo com os amigos depois da filmagem. Eu gosto. Aquela aventura de estar junto num projeto. A arte sozinha, por exemplo, também já não me basta. Não é ficar compondo em casa. Tem que ter alguém. Tem que ter parceiros. Tem que ter gente. Tem que ter... E você é do tipo que compõe com gente em volta? Eu componho de várias maneiras. Normalmente componho sozinho. Mas nos projetos em que você tem grupos de discussão, você encontra com a produção. Às vezes você faz roteiro com amigos. Aí que é legal. Essa parte a vida me preenche. Entendeu? E todas as vezes que eu larguei minha carreira, eu continuei em turnês e tal. Mas larguei assim, larguei gravadoras e tal. Larguei por isso. Porque não tinha uma novidade capaz de me preencher. Eu sentia a depressão vindo. Eu inventava uma coisa que desse uma adrenalina tão grande, um perigo tão grande que me levantasse. Então você é a sua própria terapia, né? É uma luta... Você promove a sua... Como se você fosse o seu próprio rivotril, né? Exatamente. O meu pai e minha mãe me ensinaram isso desde que eu era criança. Principalmente no alto esporte, porque senão não teria rolado. E uma vez um médico chinês me falou isso. E ele foi muito importante. O doutor Wu. Ele disse assim, que eu não tentasse a meditação, que eu não tentasse a calma. Eu falei assim, assume e vai gastar. Sobe escada, anda, corre, nada, joga futebol. Que essa é a tua chance. Então o esporte tem me salvado sempre disso. E você corre, anda, joga futebol. É, eu tenho um respeito por essa coisa. Por exemplo, a primeira... Quando a melancolia vem, a tua primeira tendência é parar. É esse segundo que eu não paro e me salvo. Quando eu dou vontade, eu subo escada. Dá vontade de me encostar, eu ando. Entende? Porque essa parada para mim seria muito difícil, muito perigosa. A palavra é essa, perigosa. Não tenho o dom de viver. E tem o dom de ser um compositor incrível, né? Uma pessoa ultra, mega sensível. Eu tenho, eu tive o dom do afeto, meus amigos me levaram a sobreviver. Porque além de ser um compositor e de gostar da tribo, você tem uma facilidade, você é agregador. Você tem uma facilidade muito grande de juntar essas pessoas em torno de você. E eu valorizo isso. Não é, o Léo e Bia. Não sei, eu fico pensando nessas coisas todas. Sempre eu vejo você como que abraçado por aquelas pessoas todas. Exatamente. Eu tenho essa necessidade. Eu acho que a única coisa que vale no planeta é o tal do afeto. Eu acho que existe uma ilusão. As pessoas que estão de fora, elas imaginam que quem é famoso é amado. Isso é uma bobagem, isso é uma besteira inacreditável, entendeu? O que você é amado nas suas relações afetivas, entende? E dá uma ilusão. E essa ilusão, ela é imortal. Mas tem gente famosa que acredita nisso também. Muita gente. E acredita de verdade. Que se você acredita que aquele público... Pô, tem gente que acredita que é famoso. Tem gente que acredita que é famoso. E o Michael Jackson estava deprimido que não era famoso em Marte. É sério isso? Não, é assim indica a biografia dele. Quer dizer, pô, já sou o cara mais famoso do planeta Terra, mas em Marte ninguém me conhece. Estou deprimido. E essa ilusão, quando o cara se ilude que aquele público realmente o ama, se aquele público não está lá, ele passa a achar que não é mais amado. Nenhuma das duas coisas é verdade. Os caras gostam da tua obra, gostam da música que você fez. A nossa profissão, ela tem uma vantagem. Essa é real. Que a gente faz com prazer. Isso sim. A gente trabalha com o que gosta. A gente trabalha com o que gosta. Só. O resto é ilusão. Ilusão. Inclusive, por parte do público. O público tem uma ideia assim. Porra, mas os caras são uns iluminados. Nada disso. Iluminado é o cara que faz uma vacina. Sabin. Fez uma vacina, curou a poliomielite. Esse cara é iluminado. A gente tem uma profissão muito bonita, que faz companhia às pessoas, que serena a dor das pessoas muitas vezes. E sobe isso. E não adianta assistir um dia. Agora, é legal porque a gente se diverte. Eu acho que realmente a gente se diverte mais com os outros. Entendeu? A gente vai pro trabalho e porra, que legal, cara. Ainda mais eu, que só faço isso. Não faço outra coisa. Mas você vai ao cinema, vai ao teatro? Compulsivamente. Cinema sim. Aí sim. Eu tô sempre ligado à arte. Quando é ligado à arte, ao museu. Mas, por exemplo, se eu vejo um filme lindo, aí me emociono, aí já eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu vou num museu, ver um quadro, eu tenho que compor um balé. Se eu vejo um balé lindo, eu já tenho que escrever uma peça. Aquilo faz assim. Aí quando vai chegando a madrugada, que eu tenho que tentar dormir, aí eu não posso ver nada lindo. Aí eu tenho que ver um filme meio ruim, assim. Meio mais ou menos. Porque se for lindo, eu me comovo, eu já não durmo. Eu tenho que andar de escada de novo. É uma luta. A minha luta com a saúde mental é uma luta muito bonita. Muito bonita que... Mas é uma luta mesmo. É uma luta diária. Você tem dificuldade de dormir? Não, eu consigo dormir, mas esgotado. Eu fico esgotado antes. Sim, depois que você já subiu a escada, já correu, já nadou, já fez um filme, já ensaiou uma peça, já tocou não sei quantas moças, aí todo mundo dorme, porque você apaga, você cai de exaustão. É, eu tenho dificuldade, por exemplo... Você não vai para a cama, normalmente dorme. Não, e eu não posso visitar pessoas, por exemplo, porque pessoas que eu não conheço muito bem, se a ansiedade vem, ela vem de uma maneira que eu tenho que sair, eu tenho que correr. Imagina eu estou naquela pessoa que eu não conheço muito, saio correndo, entendeu? Então eu sou uma pessoa muito isolada, eu nunca vou ao encontro das pessoas. Eu tenho que ficar ali no meu play, estar na minha turma, nos grupos que fazem o teatro, os filmes comigo, porque o Nego Meio já sabe disso, porque é muito violento, é muito mesmo, sabe, e eu tenho que sair, por exemplo, eu não vou a lançamentos, festas da classe, você nunca me viu numa entrega de prêmio, porque eu não saberia como fazer ali, quando a ansiedade bate, porque tudo isso no fundo é ansiedade, mas aí em mim ela vem com um chicote na mão, assim. E sempre foi assim, Jorge? Sempre, desde criança. Desde criança, e aí o esporte salvava, o esporte salvava. A espera, para mim, é um negócio, eu nunca fiquei num camarim antes do show, eu fico rodando pela cidade, aí quando falta um minuto para chegar no show, eu, bum, entro ali e toco e já saio andando depois de novo. Ah, você não fica no camarim, não relaxa antes? Não, eu tenho muita dificuldade com isso, às vezes tem que autografar. Uma peça para relaxar. Às vezes tem que autografar disco depois do show, aí vai me dando uma ansiedade que eu saio com adrenalina no show, aí eu faço meio correndo ali, um esculhamba depois. Pô, você atendeu com má vontade. Como é que eu vou explicar para o cara que aquilo está ali? Eu tenho que tomar cuidado para não magoar ninguém, para ser educado e tal. Fecha aniversário, eu tenho que tomar muito cuidado, porque vem adrenalina, eu tenho que correr, como é que faz? É uma luta, é uma luta diária. Você está no aniversário e daí você sai para correr? Ah, se bater eu tenho que sair. Se bater é um negócio assim que eu acho que a tentativa do controle da nossa ansiedade tem gerado muito problema para as pessoas, isso é uma opinião minha. É, a ansiedade é um mal do cérebro também, né? É, porque nós estamos com barulhos, estamos com tudo do nosso tempo e às vezes as pessoas pegam isso e tentam obrigar o corpo a relaxar. Foi isso que eu desisti. Foi isso que o doutor Lachinejo falou para não fazer. Isso, olha, não tenta não, quando vier você cede e vai nadar. E acontece de eu fazer isso a qualquer momento mesmo. E como é que você lida com as redes sociais, assim, você lida? Eu tenho uma equipe que lida. Você não olha? Nem olha? Não, eu só fico sabendo quando é uma coisa especial, uma coisa importante. eles me falam e me pedem para falar nas redes sociais, aí eu falo, mas eu não tenho esse contato. Você não tem esse hábito? Não. Você tem celular? Tenho. Atendo? Você usa só como telefone? Só como telefone. E aquele SMS me mandar e agora aprendi o WhatsApp. Ah, que bom. Mas tem uma certa dificuldade. É prático, né? Mas, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando eu sair daqui, por exemplo, provavelmente eu vou daqui, por ter conversado contigo aqui, há uma hora e meia andando aqui pelo Fashion Mall, para poder conseguir pegar o táxi. É. Porque se eu pegar o táxi aqui e tiver trânsito, eu vou ter que descer no meio do caminho para correr. É uma luta mesmo. É brabo, hein? É. Eu não sou bossa nova. Eu não sou bossa nova. Meu querido amigo Menescal, que é bossa nova, ele é meu ídolo. Meu ídolo zen. Eu adoro o Menescal. Bom, o Menescal é a melhor coisa que aconteceu no Brasil. Olha, gente, eu peguei, eu fui no depoimento do Menescal, ele me convidou, eu fiquei honradíssima no Museu da Imagem do Som. Acabado o depoimento, eu vou contar isso porque é muito louco, de acordo com tudo que você está contando, é o oposto astral total. Exatamente. Aí, eu peguei uma carona com ele, com a Yara e com o filho dele, que estava junto. O filho desceu na Lagoa, a gente está falando do Rio, a gente está do centro da cidade para a Barra da Tijuca. Só que no caminho, eu tenho mania de ver todas as notícias do mundo, porque eu acho que, diz o meu filho, que eu estou sempre esperando uma tragédia e eu fico sempre procurando uma tragédia nas notícias. Mas, enfim, não é isso, é porque eu gosto da notícia. Jornalista. É. Aí, eu olhei e falei, Menescal, fecharam a Nehemiah, que é um dos caminhos que a gente tem para vir para casa. Aí, daqui a pouco, o filho dele falou, é, olhou e falou, ih, fecharam o túnel. Aí, liga o rádio, pai, ele ligou o rádio na CBN, ele falou, não, troca para a Band, porque o trânsito é melhor na Band, ligamos para a Band. Estava tudo fechado, o túnel, e a recomendação era que a gente pegasse o metrô, só que a gente estava no carro do Menescal, ele estava dirigindo, não dava enfiar o carro dentro do metrô. É, porque isso é uma idiotice, né, também. Sim. As autoridades dizem, peguem o metrô, mas sim, mas vocês saiam de casa de manhã. São sete da noite, só fazer o quê com esse carro. Então, nós viemos, o Menescal, parecia que nada estava acontecendo. Nada. Eu, o Yara, o filho, todo mundo ansioso, como é que vai ser, como é que a gente faz, vamos parar para comer em algum lugar, vamos beber em algum lugar, vamos fazer alguma coisa. A gente falou, vamos ver se é isso mesmo. Bom, cheguei em casa, o trânsito estava, não tinha ninguém na rua, estava todo mundo com medo do que o Yara falou, só o Menescal não estava com medo, a gente chegou em casa. Era o único que estava no carro. Era o único que estava no caminho, só tinha um carro no caminho, não era do Menescal. Eu gravava com ele um programa chamado Letras Brasileiras, gravei quatro anos lá no Canal Brasil e dirigia o programa Paulinho Fontenay, que é o São Paulo e o Paulinho Maravilha, que é o segundo cara mais calmo do mundo, que o primeiro é o Menescal. Então, a gente sentava assim e o Paulinho dizia lá de cima assim, Menescal, quando você quiser, estamos prontos aqui. A Menescal fazia assim, nós também, Paulinho, quando você quiser, pô, isso começa. 20 minutos, eu na minha. Daqui a 20 minutos, o Paulinho lá de cima. Menescal, a gente está aqui, porra, prontíssimo, cara. Aí o Menescal, nós também, cara. Eu falei, gente, alguém tem que gritar gravando, cara. Alguém tem que gritar. Senão eu vou gritar. E eu fiquei amigo do Menescal numa situação muito interessante. Eu estava aqui no Rio de Janeiro, tinha mandado, na época era carta, não existia e-mail, uma carta para minha mãe, dizendo assim, mãe, aqui no Rio ninguém diz não. No meio artístico, ninguém diz não, com certeza. Quer dizer, talvez, quem sabe, quer dizer, não vai dar e provavelmente quer dizer nunca. Mas aqui, se chegar em qualquer lugar e falar, eu gostaria, eu quero 20 milhões de dólares para fazer um filme. O cara, claro, me liga amanhã. Ninguém diz não. Nosso meio, ninguém diz não. Depois desaparece. E aí... Faz todos os dias. Não é verdade? Depois desaparece completamente. Nunca mais se atende. Aí eu cheguei, nunca mais se atende. Aí eu fui na Poligrã e o presidente, o diretor, era o Menescal. Aí eu disse, Menescal, eu trouxe para você um projeto que eu quero fazer contigo aqui. E tal, eu disse, ah, tal, não quero não. Eu falei, cara, você é seu amigo para sempre, cara. Você é a primeira pessoa que me diz não, não me alugou. Você me disse não. Agora eu posso tentar outra coisa. Aí eu falei, pô, esse cara é o cara que diz não. Que caráter, bicho. Aí eu fiquei amigo dele. Foi em 1981. E o meu primeiro diretor aqui, era um projeto chamado Projeto Vitrine, que o Hermínio Belo Carvalho criou. Eu cantava no projeto, mas eu trabalhava como músico no projeto também, como instrumentista. E o diretor desse show, do Jorge Veiga, que ele cantou, se chama de Breck. Eu lembro. Era Paulo Coelho. Paulo Coelho. Paulo Coelho. E eu era, eu me lembro, a primeira vez que eu fui tocar com o Jorge Veiga, o tubo de 17 anos, eu falei, seu Jorge, isso é um bicho de Breck, né? Seu Jorge, eu queria saber, por favor, o tom da primeira música. Aí, meu filho, então é coisa de viado. Eu canto, tu vai atrás, porra. Eu falei, seu senhor, seu Jorge. Mas aí, quando o Paulo estava dirigindo esse show, ele disse, eu vou trazer o Menescal, porque vocês vão ser amigos para sempre. Olha que loucura. E é verdade. E é verdade. É o meu oposto, mas ao mesmo tempo é o meu ídolo. É uma doideira isso. Ele tem uma sabedoria, né? Sabedoria da convivência. Ele tem opinião, mas ele não é impositivo. Ele ouve, mas não é vaselina. Ele é conciliador, mas ele tem personalidade. E manja tudo de música, né? Ele viu tudo acontecer. É, isso é verdade. Viu tudo. E participou de tudo ativamente. Participou de tudo. Vivamente. Mas é engraçado, eu acho que você também, você deve ter uma porção conciliadora, etc. Porque você não agregava tanta gente. Eu sou um afetivo. Eu sou um afetivo. Tanto que você une em todas as terras. Tanta gente em torno de você. E também porque eu não sou uma pessoa de certezas, né? Eu não sou uma pessoa de convicções. Eu sou uma pessoa de dúvidas. Eu não tenho certeza de nada. Então, não tem nada que eu queira defender muito. Não tem nada que eu queira pregar. Então, eu acabo convivendo bem. Então, você está vivendo bem nesse Brasil, no momento. Nós e eles. Esquerda e direita. Eles são. Nós achamos. Eu estou aquilo que eles chamam de isentão. Mas não é não. Minha posição é de centro mesmo. Não é que eu esteja em cima do muro. Eu estou no centro mesmo. Acho que tem gente muito inteligente na esquerda. Gente muito inteligente. Tem gente liberal, econômica, que eles chamam de direita. Acho essas palavras esquerda e direita antigas. Ultrapassadas. E acho que a polarização impede que a gente se una contra os verdadeiros inimigos, que são os corruptos. O Brasil, cara, se ele não for roubado, ele dá certo. Porque ele é muito privilegiado. Não tem maremota. Tudo é lindo. Se implantando, tudo dá. Não é verdade? Então, a sensação que dá de ladrão também é brincadeira. Porra, mas é só isso. Nossa, a questão não é política, bicho. A questão é só ética. Então, eu estou nessa posição. Então, como eu sou um cara de muitos amigos no Play do meu prédio, tem muita briga no Play do meu prédio entre eles. E eu não entro, não. Eu não deixo, não. Você fica ali, sai para correr, né? Ou então, eu digo, gente, não faz sentido isso. Sabe, é como Maquiavel dizia, dividir para conquistar. Quem se dá bem são os corruptos, porque as pessoas honestas estão brigando, cara. E outra coisa, as pessoas começam a dizer que a opinião política do outro significa uma falha de caráter, quando não é. As pessoas têm opiniões e têm bom caráter, ou têm outra opinião e têm bom caráter também. Também têm. Opinião não é uma questão de caráter. Tem gente que dizia assim, se ele pensa isso, ele não pode ser uma boa pessoa. Pode sim. Pode ser de todos os lados. A única posição que eu tenho clara para mim, essa é clara, é a posição democrática. Eu acho que falar em volta de ditadura é imbecil mesmo, e é horroroso mesmo. Isso é a única posição clara para mim. As pessoas que falam, ah, eu queria que eu fosse a ditadura, não sabe o que foi a ditadura. Não é possível. Não é possível. Aquilo era horroroso, terrível, trágico e pronto. Para todo mundo. Para todo mundo. Não era bom para nada nem para ninguém. Não serve para nada. Tem coisas que não são discutíveis. O racismo é uma questão que não tem discussão. Exatamente. É um idiota quem é racista. Exatamente, não tem conversa. Agora, tem o resto, as opiniões sobre as pessoas, sobre as ideias. É exatamente isso. A gente tem que pegar uns dois ou três pontos que são indiscutíveis, como por exemplo, racismo é imbecil, é criminoso e pronto. Não serve, não pode. Ditadura, não pode. Agora, como é que se faz dentro de uma democracia? Aí vamos conversar, cara. Por que não? E outra coisa que eu acho... Pedofilia, não pode. Não pode. Agora, por exemplo, eu sonho... Não tem jogo, não tem discussão. O ladrão de dinheiro público que rouba até merenda escolar. É crime. Acabou. Não tem jogo. Não tem jogo. Agora, eu sonho com uma política mais... Com um quadro político menos ideológico e mais técnico. Eu acho que a época da ideologia, a época do utópico já foi. Entende? Eu acho que o século XX foi o século da utopia. E o século XXI tem que estar com o pé no chão. Entende? Sem bravatas, sem o salvador da pátria. Eu acho que não existe o salvador da pátria. Eu acho também. Eu acho que o ministro da Educação tem que entender de educação, da saúde, de saúde. Exatamente. Exatamente. De transporte, de transporte. E não preciso de carisma. Não preciso de carisma. Carisma eu quero... E não preciso dividir entre os partidos, não. Tem que ser o mais competente, independente da ideologia dele. Eu acho. E quanto menos carisma, melhor. É. Chega, né? Carisma leva para a ilusão... Estou falando de todas as facções. Carisma para o palco. Carisma para o palco. Não é? Não é? Tem que ter carisma. Depois procura o artista. O Betânia tem carisma. Tem que ter. Tem que ter. O Betânia tem carisma. Agora... Cazuza já é a luz. Tem carisma. Carisma. Que beleza. Que carisma. Que maravilha. Exatamente. Agora, o cara que vai comandar a educação, ele tem que ter noção do que ele precisa fazer, que a educação é o caminho. Tem que ser discreto. E uma sociedade ideal mesmo, cara... Aliás, discreção está faltando, não tá? Está faltando discreção. E o ministro do Supremo, que fala mais que a boca, ministro, juiz, não fala, né? É, a pessoa não sabe a seleção brasileira, mas sabe o STF todo, o time. Não é incrível? Mas os nossos tempos em termos de visibilidade são muito loucos, porque inclusive os idiotas ganharam voz, né? Antigamente os idiotas eram tímidos, né? Eles se escondiam, né? Eles chegavam no Reino de Família. Ah, quem é aquele? Aquele era o meu primo idiota. Aí o primo idiota estava caladinho, porque ele sabia que ele era idiota. Ele disse que agora o idiota ganhou voz e descobriu que tem muito idiota no mundo. Ele se uniu com outros idiotas, viraram maioria e ganhou voz. E eles têm muito poder. O momento é delicado. É muito delicado. Nunca foi tão delicado. É verdade. Mas a gente... Em um ano que vai misturar a Copa com a eleição e tudo perto, né? Exatamente. Tudo junto, misturando. Eu só tenho medo. Para mim, a delicadeza desse ano, o que eu temo mesmo, é a polarização exagerada que leve a atitudes radicais de ambos os lados. Isso é que eu tenho medo. Então, pode me chamar de isentão, porque a minha posição é de centro mesmo. Eu só temo isso, a radicalização fazendo bobagem. Acho que política é com o pé no som. Política é com bom senso. Não tem milagre, não tem bom senso. E a música? A música é com coração, com emoção? Aí não pode ter bom senso. É exatamente isso. O artista que quiser ser um cara que raciocina, que programa, que planeja... Tem alguns que conseguem. Tem alguns artistas, eu chamo de artistas produtores. Eles conseguem planejar, fazer. Não é o meu caso. Acho que a última coisa que eu quero fazer na minha vida e na minha arte é pensar. Pensar não. Calcular. Você quer sentir? Eu quero fazer. Sentir, fazer. Eu vou fazendo e o mundo vai me dizendo se deu certo ou não. Eu nunca consegui prever nada. Nada que, pô, essa música vai dar certo, esse filme vai dar, outro não vai dar. Nunca. Então, eu desisti de pensar. Eu acho que nós trabalhamos com uma matéria subjetiva, uma matéria que não tem lei, que não tem regra. E acho que a política tem que trabalhar ao contrário, com a lógica cartesiana, sem piração. Por isso que eu não quero ser dono de nada. Nem a reunião do síndico do meu prédio, eu não vou. A parte prática não vai contar comigo. Não vai contar com você. Não, nesse planeta, não. Sem compensação, a gente vai contar com o seu talento sempre. Ah, com as minhas brincadeiras, vai sim. E com os seus mandolins e suas listas. Isso. E seus menestrés e seus serenatas. Meus amigos, principalmente. Muito bom. Muito obrigada, querido. Sabe que eu adoro você e adorei que você tenha vindo. Muito obrigada. Prazer enorme. Sempre, sempre, sempre. Muito, muito, muito. Vamos aí. Você, você dá like, curte, porque vale a pena conferir, vale a pena curtir. Aperta o sininho para ser notificado do próximo vídeo. E espalha para os amigos todos. Inclusive todos os amigos do pessoal do Matininho, que esse canal existe. E que é legal. Valeu? Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti